O presidente do Senado realiza daqui a pouco uma reunião de líderes para tentar achar soluções para o pagamento do novo piso salarial da enfermagem. Quem tem os detalhes ao vivo agora, repórter Luiz Turati. Luiz. Essa reunião foi convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e está marcada para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Na semana passada, Pacheco já tinha dito, através das redes sociais, que convocaria esse encontro entre os líderes do Senado para debater esse assunto, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão do pagamento do novo piso aos profissionais da enfermagem. Pacheco decidiu reunir os líderes do Senado justamente para tentar encontrar uma solução para esse tema e achar aí uma forma de garantir esse pagamento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Entre as medidas que poderiam ser adotadas para isso estaria a desoneração da folha de pagamento desses profissionais e até mesmo a liberação de jogos de azar. O novo piso dos profissionais da enfermagem foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso no início deste mês. Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços que alega que esse piso é insustentável porque aumentaria a folha de pagamento desses profissionais em até 60%. Na quinta-feira, os ministros do STF formaram maioria e decidiram acompanhar o voto do relator que manteve suspenso esse pagamento por 7 a 4. A categoria tem agora 60 dias para se manifestar sobre esse assunto, prazo este que já está correndo desde o início deste mês.